Olá, seja bem-vindo mais uma vez, Alex Doriais. Então, como que você faz para ver a sua chave Pix no aplicativo do Nubank, tá bom? Também fácil, bem simples, já fizemos no PicPay, já fizemos no Mercado Pago, já mostrei para você aqui como que você faz para ver a Cent, 4 dígitos, tá? Do Nubank também aqui, os vídeos vai estar tudo aqui em cima dos cards para você, beleza? Então, é bem fácil, bem simples aqui. Antes de tudo, gostaria de fazer um convite para você, para você estar conhecendo a nossa loja online, tá? O link está na descrição do vídeo para você. Começamos uma loja online há pouco tempo, então convido você lá e nos dá uma força. Pode ficar aí sossegado em relação ao seu produto, que vai chegar certo aí na sua casa, na sua casa com segurança, tá bom? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, então aqui é bem fácil, tá para você ver no Nubank, a sua chave Pix aqui, tá? Já fizemos em outros bancos aqui, né? Como você faz para ver. Então, agora hoje é no Nubank. Então, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir o aplicativo do Nubank, aqui você vai por sua senha, pronto. Aqui é o seguinte, ó. Então, você vai fazer o quê? Você vai clicar onde? Aqui, ó. Área Pix, tá vendo? Dá um clique em Área Pix. E aqui, ó. Você pode rolar para baixo, tá? E tem aqui, ó. Configurar Pix, a última opção lá embaixo, ó. Configurar, dá um clique lá. E aqui, ó. Minhas chaves, ó. Dá um clique em minhas chaves e vai estar aqui em suas chaves Pix, tá? No meu caso, eu tenho duas chaves aqui, ó. Então, o e-mail e o celular cadastrado aqui, ó. Mas você pode cadastrar mais chave aqui. Então, só clicar aqui, ó. Registrar chave, ó. Tá? E ele vai fazer o registro aí. Beleza? Então, bem facinho e bem simples aí. Tá certo? Bom, o vídeo hoje foi esse. Espero que o vídeo realmente tenha ajudado você. Se o vídeo ajudou você de alguma forma, ajude nós também. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo também, para que mais pessoas possam estar vendo esse vídeo. E também, não vá embora antes, porque tem outros vídeos aparecendo aqui na tela para você, ó. E com certeza, algum desses vídeos vai ser de grande ajuda para você. Então, nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.